Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é por causa de audiência, tá certo? Obrigado você que me assiste pelo canal 10.1 e você também pelo Facebook. Falando no Facebook, tem gente aqui nos mandando ainda comentários sobre o caso da chacina que aconteceu. Tá aqui, eu tô aqui na live, ó. Mostra aqui embaixo, estamos aqui na live no Facebook, né? Aí eu vou mostrar um comentário aqui, já saí, tive que tirar mesmo, tá certo? O pessoal tá dizendo assim, eu não tenho como falar dessa morte, revoltado com essa situação do Estado. Família de Luiz Carlos, seja amparado por Deus. Daqui de Belém do Pará, eu pronuncio minhas tristezas. Olha, diretamente de Belém do Pará. Minha gente, é muita gente, ó, pessoal mostrando carinha de choro, né? Coração partido, muitos comentários dessa forma. Gente, a gente agradece também os nossos sentimentos, a família, né? E que Deus possa trazer uma nova página pra vocês, tá certo? Vem pra cá comigo, olha só. Estelionatário aplicou um golpe de aproximadamente, minha gente, 50 mil reais. Esse golpe foi causado porque ele enganou um idoso. O caso já está na justiça e a dupla envolvida no caso está fora agida. Nós vamos mostrar ou não vamos? Vamos mostrar a cara dessa dupla que enganou esse senhor, sim. Aqui na tela do Namira. Quem foi lá, foi Wanderlei Modesto que traz informações pra mim e pra você. Põe na tela. Qual é o nome do teu pai? Alexandre Pereira de Castro. Quantos anos ele tem? Ele tem 70. Luciene, me fala uma coisa. Foi estereonato? Foi. Foi. Esse dito cara foi no Curituba. Ele levou meu pai, era nove e meia da noite, no banco, pra tirar o dinheiro do meu pai. Lá ele fez meu pai botar a mão dele no caixa ali e na mesma hora, só de lá, ele passou, tirou logo nove mil da conta do meu pai. Qual é o nome desse cara? Esse é Eurivan, Eurivan dos Santos Negreiros. E o nome da irmã dele é Maria Rodrigo dos Santos Negreiros e Maria Elivane dos Santos. Quer dizer então que esse trio está aplicando golpe no teu pai? Está aplicando golpe no meu pai. Aí é o valor de 50 mil que ele já tirou do meu pai. Até hoje meu pai está pagando o banco, descontando tudo esse dinheiro, sem meu pai ter feito o empréstimo. E eu já fui em Urucurituba, já dei entrada no inquérito lá e está lá. E quando eu fui na delegacia, primeiro, com essa dona Maria, que é essa mulher que foi a primeira, a cabeça foi essa dona Maria, Rodrigo dos Santos Negreiros. E quem pensou que ele conheceu a dona Maria? Foi lá em Urucurituba. Ele pediu de que ela ia fazer uma faxina na casa dela. Dessa faxina, ela já foi só passando o pano que ele tinha. Aí que quando eu descobri, ele já estava passando fome. Aí eu fui em Urucurituba e levei ela. Eu disse que eu ia lá na delegacia levar ela. E foi. Só que quando chegou lá na delegacia, ela disse pra mim que eu não fosse naquela delegacia, porque ela disse que o delegado sabia tudo o que lhe tinha acontecido. Aí eu disse, por que ele sabe? Porque no dia que ele tirou esse dinheiro do meu pai, ele passou primeiro na delegacia com o delegado, pra poder pegar o dinheiro do teu pai. E o delegado conhece esse rapaz? Ele conhece. O senhor Mário Melo, ele conhece o senhor Ivan. Aí eu fui na delegacia e falei pro escrivão que eu tava fazendo pro meu pai. Aí ele disse, ah, mas ele não tá. Ele tá viajando, delegado. Ele não tá. Eu disse mesmo assim, porque eu não acredito que ele, sendo um delegado, fosse um papel desse, eu disse. Ministrado em Urucurituba, em Manaus e também no Ministério Público. Isso, no Ministério Público. Só que ele já me falou que lá de Urucurituba, esse senhor Ivan, ele disse que lá de Urucurituba não vai sair o processo de lá. Entendeu? Vamos ver se não sai. Tá aqui a documentação, o Ministério Público foi acionado. Pessoal da Terceiro DIP, pessoal de Urucurituba. As imagens são de cheio. Reportados de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Namira. Se é Namira, pode ser em Urucurituba, pode ser em qualquer lugar do estado do Amazonas, que nós estaremos lá. Wanderlei Modesto, e olha só, o B.O. já foi feito, tá certo? Ah, mas não pode mostrar a cara deles não? Pode não? Mostra aqui, Giseu, coloca na tela a cara dos dois bandidos. Coloca, estão foragidos, enganaram, tiraram 50 mil reais de um endosso. Pelo amor de Deus. O homem estava sem comer. Não pode mostrar a cara deles não? Enche a tela, Giseu, coloca aí. Não pode mostrar a cara deles, minha gente. Olha só que pena, né? Tá foragido, queridão? Vai ser encontrado, já já. Vai ser preso, junto com a senhorinha. Já tem um B.O. aberto contra vocês. Ministério Público já foi acionado. Coloca aí, olha aí a bichinha. Toda no visual, né? Vai ver se o óculos aí foi comprado por 50 mil reais. Mas, minha nossa, gente, uma senhora idosa, cometendo golpe, pelo amor de Deus. Mas, sinto muito, minha querida. A senhora vai viver sua aposentadoria no presídio. No presídio, junto com esse caboclo aqui, tá certo? Minha gente, que situação, enganar um endoso. 50 mil reais, meu gente, eu nunca vi. Já viu a quantidade desse dinheiro, o bichinho? Já teve acesso a uma conta por 50 mil reais? Nem eu, meu. Pelo amor de Deus. E olha só, antes de ir para o intervalo, eu falei para vocês que eu ia trazer um caso de um camarada, né? Pois é, esse caboclo aí, ele foi preso, né? E teve uma arma de fabricação caseira, uma pistola, né? Que simboliza uma submetralhadora apreendida lá na Zona Norte de Manaus. Quem traz essas informações é a Bárbara Mitoso na tela do Namira. De acordo com a polícia, uma equipe da ROCAM estava fazendo patrulhamento na Zona Norte da capital quando recebeu uma informação de que havia barulhos de tiros no bairro Novo Aleixo. Eles foram até o local, no Beco Guaíba, e lá encontraram um homem identificado como Wagner da Frota, de 24 anos. Ele, inclusive, estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele tentou fugir dos policiais, mas eles conseguiram abordar o jovem que estava com uma pistola na cintura e mais cinco munições. Ainda no local, os policiais fizeram buscas e em uma área de mata encontraram uma submetralhadora com uma munição. Diante dos fatos, Wagner foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Lá foi constatado que ele já tinha passagem por roubo. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Imagina esse caboclo com uma submetralhadora dessa, caseira, assaltando as pessoas. O desespero que não vai passar na cabeça das pessoas. O camarada é criativo, né? É inteligente. Só é burro na escolha. De acordo com os meninos aqui do Cinegra, esse daqui parece o ranhão de bigode, o pessoal estava dizendo. Parece ou não parece? Parece. Segundo informações. Vem pra cá comigo, porque eu vou pra Parintiço, onde a polícia militar foi acionada para efetuar a prisão de um animal. Isso. Um cavalinho. Sabe por quê? Porque ele foi acusado. Ele é suspeito, na verdade, né? A gente não pode dizer acusado, mas a família acusou. Mas ele é suspeito de violência doméstica. Ao chegar no local, acabou apreendendo também, além do caboclo, apreender uma arma de fogo de uso restrito que o homem portava. Minha gente, que história, hein? Quem conta isso aí é o Rony Belchior, diretamente da Ilha Tupinabarana, na tela do Namira. Olá, Luiz. Olá a todos. Olá a você que acompanha o Namira desta segunda-feira. Bom início de semana pra você, tá bom? Olha a informação aqui de Parintiço. É que um cidadão, na última sexta-feira, ele estava dando uma de valente, tá? De valente com a mulher dele. A polícia chegou lá pra acalmar os ânimos e descobriu algo mais dentro da casa. Eu tô falando do Weverson Vieira dos Santos, de 28 anos, foi preso pela polícia militar na última sexta-feira por violência doméstica e depois também por porte ilegal de arma de fogo. A arma que estava com o suspeito era uma pistola Glock calibre 40 cor preta, número de série YVB 190. E olha, de acordo com a polícia, a equipe recebeu uma denúncia de violência doméstica e se dirigiu até o endereço indicado. Aí os familiares da vítima informaram que o Weverson possuía uma arma de fogo. E aí foi feita uma busca pelo objeto dentro da casa e, pasme, a polícia encontrou então essa arma. Diante dos fatos, o Weverson foi preso e conduzido até a terceira delegacia de polícia aqui da cidade de Parintiço. E ele vai ser autuado, tá? Foi autuado, na verdade, por dois crimes. Um porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, inclusive, e o outro pela lei Maria da Penha, porque ele estava batendo na sua esposa. Esse daí, tá meio complicado a situação dele. Foto com você aí no estúdio, Luiz. Gisele, eu coloco a foto desse caboclo aí. Esse daí, segundo informações, ele estava com vontade de pegar um sol, porque ele estava muito branco. Aí ele vai pegar um solzinho lá, né, no pátio do presídio de Parintiço. Acabou pra você, Cavalinho. Foi preso. Foi preso. Simples. Vou pra cá com o Rui Mendes, pra dizer um caso onde policiais da ROCAM acabaram prendendo infratores por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo lá na zona oeste de Manaus, lá pro lado da casa da Marcela Asmar. Quem conta essa história é a Mariana Rocha na tela do Namira. Exatamente essa ocorrência foi lá no Alvorada, bairro da zona centro-oeste de Manaus. Foi por meio do Disque Denúncia que policiais da ROCAM receberam aí a informação que três indivíduos estavam traficando drogas e ainda armados. Tenente Mascarenhas da ROCAM está aqui comigo pra falar sobre essa ocorrência. Vocês verificaram aí que realmente eles estavam com drogas e armas por volta das três da manhã na madrugada aí, atormentando os moradores no Alvorada, né, Tenente? Exatamente. Mais uma vez aí, graças à população, né, que tem contribuído aí nas suas denúncias, né, de forma anônima, recebemos uma denúncia aí que na Alvorada, lá na rua Marechal Rondon, havia elementos aí traficando, entorpecente e também portando arma de fogo. Então a equipe da ROCAM prontamente se deslocou ao local para verificar a denúncia. Chegando ao local, encontraram lá três elementos, né, inclusive um menor. Eles foram abordados e com os mesmos aí foi encontrada uma arma de fogo calibre 38, mais material entorpecente lá e também balança de precisão, material para embalo. Em virtude dos fatos aí, os elementos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais. Olha, os indivíduos são o Breno Marques, de 21 anos, que usava tornozeleira eletrônica, já responde por tráfico de drogas, tem um menor de 17 anos, como disse o Tenente, e o Eldon, nascimento de 23 anos. Tenente, agora vamos falar aí sobre o disco e denúncia aí da ROCAM. A população pode denunciar, não precisa se identificar, tudo sob sigilo. Isso, a população tem sempre contado com o nosso trabalho aí, né, e feito suas denúncias de forma anônima, a gente tem verificado e graças a Deus temos conseguido lograr isso nas ocorrências. Nosso disco e denúncia é o 9280-7574. Tá certo, Tenente, 9280-7574. Então vocês podem denunciar aí e mais um trio preso por conta de tráfico de drogas na nossa cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Mariana Rocha. Agora, Gisele, coloca a foto novamente aí rapidinho pra mim, por obsequio. Tá? Era traficante... Era traficante de drogas. Agora, segundo a informação, esse daqui era traficante de hambúrguer. Pelo amor de Deus! Traficante de hambúrguer, mais um chupetinha pra dar trabalho dentro do presídio. Não vai conseguir fazer dieta. Meu Deus do céu, minha gente. Pelo amor de Deus! Agora já se percebe por que o trio não conseguiu correr, né? Agora vamos voltar a falar sério, gente. O caso que tem chamado a atenção de autoridades, tem chamado a atenção do povo manauara, do povo amazonense como um todo. Tem gente mandando recado pra mim aqui de São Paulo, no Facebook. Tem gente da Paraíba, tem gente de Belém do Pará que acompanhou esse caso. Da Alemanha nos assistindo também. É um caso que choca. Essa é a homenagem que foi feita para o jovem Luiz Carlos, de 19 anos, que era desbravador, que morreu, claro, de graça na mão de traficantes, né? Ele e mais quatro familiares. Ele e mais quatro familiares, né? Que morreram nessa chacina. Tudo isso por conta de quê? Por conta de um familiar, né? Na verdade são dois familiares que eram envolvidos com a maldita da droga aqui em Manaus. Foi passar o final de semana na casa da mãe e, infelizmente, não retornou. E quando retornou, estava dentro de um caixão. É um cenário triste, é um cenário que nós não queremos para o Amazonas, é um cenário que nós não queremos para os nossos jovens, é um cenário que nós não queremos nas famílias. E é o que aconteceu. A juventude amazonense tem que saber escolher o certo. Você jovem, de 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos, tanto homens quanto mulheres, saibam escolher o caminho de vocês. Droga mata, e não mata só você, mata a sua família. Quando você escolhe entrar para o mundo das drogas, para o mundo do tráfico de drogas, você não está matando só a você mesmo. Você está matando a você e toda a sua família. Entenda isso. É dessa forma que a gente encerra o programa de hoje, lamentando essa perda que é irreparável, né? É irreparável. Mas, está aqui as singelas homenagens do grupo Desbravadores, que fizeram ao Luiz Carlos, e os nossos sentimentos do programa Na Mira, sentimento do Baixinho, sentimento do Daniel Barbosa, sentimento do Rui Mendes, sentimento do Atlas, que é o nosso diretor, sentimento do Rayan Costa, que é o nosso produtor, sentimento de todo o suíter, que compõe esse programa Na Mira. Esse é o sentimento de todo o programa Na Mira, e eu tenho certeza que é o sentimento da nossa emissora, Nova TV em Tempo, para essa família. Tá certo? Minha gente, quero agradecer a sua audiência, você que me assistiu pelo canal 10.1. Tô devendo amanhã, tô devendo amanhã o nosso segundo capítulo do nosso treinamento lá no Choque, e quero mandar um abraço para todos que me acompanharam no Facebook, gente. Quero mandar um abraço para minha mãe, que o seu interter, para o Paulinho, que está nos assistindo também, lá no Bairro da Paz, minha gente. Grande abraço para todos vocês. Fique tranquilo, não faça nada de errado, e entre pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Tchau.